Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dr. Arthur Ferreira que fala no nosso canal Liberta Vete, o canal da liberdade veterinária. E vocês pediram através dos comentários que eu desse dicas para quem quer fazer a faculdade veterinária ou para quem está na faculdade veterinária. Como você pode se destacar e como você pode se preparar para ser realmente um excelente profissional. Dica bônus, tá? Para vocês. Ponto principal, você precisa dar foco nas matérias que realmente vão ser fundamentais aonde você for trabalhar. Minha recomendação é que você estude, aprenda realmente com muita clareza algumas matérias base. Anatomia, fisiologia, farmacologia. Estas três matérias. Estude mesmo que por conta própria, mesmo que você está no primeiro ano, segundo ano, não chegou no ano ainda, no semestre ainda, que você vai ter essas matérias. Cara, vá para a biblioteca, procure livros, procure resumos, vídeos e artigos na internet para você estudar sobre essas três matérias. Anatomia, fisiologia, farmacologia. Aprenda como é o corpo dos animais, tá? Ossos, músculos, órgãos. Entenda para que eles servem, como eles funcionam no ambiente normal, tá? Como funciona o rim, para que eles servem, quais os problemas, o que vai acontecer, se isso acontecer errado, se um desequilíbrio. Aprenda todas as funções dos órgãos, tá? E aprenda a farmacologia, ou seja, os medicamentos que resolvem os possíveis problemas para aquilo que não é fisiológico. Porque dessa forma, com essas três matérias, você sabe exatamente qual o posicionamento de cada órgão, qual a função de cada órgão e como ele funciona corretamente. E quando você se depara com uma situação onde você vê que existe algo que não está dentro do normal, não está dentro da fisiologia, você imediatamente vai aprender que existe alguma coisa errada. Se você tiver noção da farmacologia, você sabe qual medicamento, de que forma de ação você precisa para resolver esse problema. Muitos veterinários cometem esse grande erro, que é ficar focado em procurar aprender sobre patologia, aprender sobre clínica cirúrgica, clínica médica, matérias mais práticas e pôr a mão na massa e coisa e tal, e se esquecem da base, que é anatomia, fisiologia, farmacologia. Com essas três matérias, você vai conseguir destrinchar, desdobrar em qualquer outra matéria no futuro. Porque quando você sabe o que é o normal, você sabe onde é a posição normal, a formação normal, quando você enxerga algo que está fora do normal, você já pega na sacada. E aí fica automático, você não precisa ter um dicionário, um compêndio na sua cabeça, de todo o nome de todas as doenças, do nome de todas as alterações, você não precisa. Porque você sabe o que é normal e você sabe o que está errado, independente de você saber o nome da doença, se você saber o nome daquilo ou não, você sabe que está errado e você sabe o que está errado. Não se prenda em ficar aprendendo o nome da doença. Sabe, eu vejo pessoas às vezes pensando no fluxo cardíaco, não, mas isso aqui é alteração sistêmica, ah não, mas é diastólica, não, mas é... Cara, se você aprender a anatomia das câmaras, se você aprender para onde o sangue entra, onde o sangue sai, com que intensidade, quando você notar algo e fala, opa, peraí, por isso que ele está com edema, por isso que ele está com aumento, por isso que ele está diminuindo a pressão, você fica tudo intuitivo. E aí você tendo uma noção de farmacologia, você consegue pensar em formas para você solucionar aquele problema, mesmo que seja às vezes uma incisão cirúrgica. Você tem essa noção. Foque nisso, não fique apenas buscando pensar em doença, em cirurgia, em clínica médica. Até porque a minha grande experiência diz que mais de 90% dos médicos veterinários que entram na faculdade com um objetivo, começam o curso com um objetivo, acabam mudando totalmente o rumo do seu trabalho, o rumo do exercício, da profissão, até o final do seu curso. Eu mesmo sou um exemplo disso. Eu nunca imaginei, de 2005, quando eu entrei na faculdade, eu nunca imaginei que eu iria trabalhar com o que eu trabalho hoje, que eu iria fazer o que eu faço hoje. Fiz cinco anos de faculdade focado em uma área que, quando eu me formei, não cheguei nem perto daquela área. E ao longo do desdobramento do exercício da minha profissão, foi me aprimorando e comecei a desviar completamente daquilo que eu tinha começado a trabalhar. Você percebe? Então, não se atenha em acertar na mosca. Se você aprender essas três matérias, garanto para você que você vai se dar bem em todas as outras que você quiser, que você for para se dar bem no desdobramento do exercício da sua profissão. Espero que esse vídeo tenha valido a pena para você. Dá seu joinha e compartilha com seus amigos médicos veterinários. Conto muito com a sua ajuda e com o seu apoio. Sempre comenta aqui embaixo a sua opinião e suas dúvidas. Um grande abraço. Tchau.